Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de história do Educar em Casa. E o tema de hoje é Grécia. Vamos começar com um roteiro da nossa aula. Vamos falar hoje sobre a Antiguidade Ocidental ou Clássica da Grécia, a localização, a formação do povo grego, os tempos homéricos, a desintegração da comunidade gentílica, o surgimento da pólis, a expansão colonial, o período arcaico, esparta, a organização da sociedade e do governo e a educação espartana. Inicialmente, é bom que a gente veja onde a Grécia está localizada. A Grécia está localizada na Península Balcânica, e ela é dividida inicialmente em quatro partes. A Grécia Continental, que fica junto ao continente europeu, a Grécia Peninsular, a Grécia Insular e a Grécia Asiática. O povo grego, na verdade, começou 2 mil anos antes de Cristo, na Península Balcânica, habitada por pastores seminômades. Ele começou a ser ocupado por vários povos indo-europeus que foram chegando na região. Os aqueus foram os primeiros a chegar, e quando chegaram, formaram uma cidade chamada Micenas, que foi declarada civilização cretomicênica. Os jônios fundaram a cidade de Atenas. Os dórios, depois, invadem a Creta Micênia, e é quando ocorre a primeira diáspora, ou seja, a primeira dispersão do povo grego, formando os gênus. O que são esses gênus, basicamente? Os gênus são formações familiares, são grandes famílias que moram juntos em pequenas localidades. Então, todas as vezes que a gente falar sobre gênus, vocês já sabem o que significam. A partir de então, nós temos os tempos homéricos. Eles tiveram início com a invasão dos dórios, em 1200 a.C., e se estenderam até 800 a.C. E por que tem esse nome, tempos homéricos? Porque justamente esse tempo é descrito por Homero nas suas obras Elíada, que relata a expansão dos aqueus na Ásia Menor, e a Odisseia. E se caracteriza praticamente por dois pontos. A organização em gênus, que são aqueles grupos familiares que moram juntos, e pela economia sustentada na agricultura e no pastoreio. Então, nós temos esse pequeno exercício. Primeiro, onde se localizava a Grécia? E segundo, as grandes unidades familiares na Grécia Antiga se chamavam de... E a narrativa sobre a vida cotidiana dos gregos e o retorno de grandes heróis como Ulisses está no poema? Então, vamos lá para as respostas. A Grécia se localizava na Península Balcânica, no Mediterrâneo Oriental. As unidades familiares na Grécia se chamavam de Gênus. E a narrativa está no poema A Odisseia. Foi nesse momento, então, que nós temos a desintegração da comunidade gentílica. Por volta do século VIII a.C., iniciou-se o processo de desintegração das comunidades gentílicas. A falta de alimento foi um dos fatores para essa desintegração. Então, o pater, que era praticamente o chefe dos gênus, ele dividia a terra pelos seus filhos, pelos seus parentes, e quem estava mais próximo ao pater recebia as melhores terras. Só que, com isso, houve uma desigualdade social em relação a essa distribuição das terras. Pois aqueles que eram mais próximos do pai recebiam as terras melhores, mais férteis. E aqueles que estavam distantes ou não eram tão conhecidos ali daquele chefe familiar acabavam sendo desfavorecidos pelo que recebiam. Com isso, nós temos o surgimento da polis. Ou seja, essas tensões, elas foram levadas por um tempo e foi criando os gênus. Os gênus, ao se unirem, formavam uma frátria. E a frátria, juntas, formava uma tribo. Aos poucos, cada tribo ia se reunindo ao redor de acrópolis, ou seja, de grandes construções, e formavam as polis. Esse é o início das grandes cidades gregas. A partir de então, nós temos a formação de cidades e estados que eram governadas por um rei, que se chamavam na época de Busileus. A partir desse momento, nós temos a expansão colonial. A Grécia, ela se joga aos mares, se lança em expansões marítimas, com o fim de buscar mercado, de vender suas mercadorias, e também de conquistar terras mais férteis. Nesse momento, então, nós temos a segunda diáspora, que é a segunda dispersão do povo grego em busca de terras. E as principais colônias gregas foram Bizâncio, que hoje é o Istambul, a Ásia Menor, onde nós temos a expansão de Fóssia, Esmirna, Éfeso e Mileto. Na Península Itálica, também os gregos chegaram, no local de Tarento, Crotona e Siracusa, e também na Galha, onde temos Massília. A expansão colonial fortaleceu mais ainda essas cidades, e elas se tornaram colônias autônomas e politicamente independentes. Ou seja, dentro de um mesmo país, digamos assim, nós tínhamos cidades independentes entre si, apesar de terem vínculos com a sua cidade de origem. Então, não apenas as cidades tinham autonomia, mas as suas colônias tinham autonomia, e mesmo assim eles mantinham um vínculo de relação. O colonialismo provocou uma expansão da agricultura, da pecuária, do artesanato, tanto nas colônias como na própria Grécia. A partir de então, nós temos o que a gente chama de período arcaico da Grécia, que caracteriza-se por transformações políticas e sociais e pela consolidação das cidades-estados. Nós temos a substituição da monarquia pela oligarquia, e é onde a sociedade grega foi se tornando cada vez mais escravista. E aqui nós temos mais um exercício. Na história da Grécia Antiga, destacaram-se quais cidades? Quais foram as consequências do colonialismo grego? E como se obtinham escravos na Grécia Antiga? A resposta para a primeira pergunta, então, as cidades-estados mais importantes na Grécia foram Atenas e Esparta. E as consequências do colonialismo grego? O colonialismo provocou uma expansão da agricultura, da pecuária e do artesanato, tanto nas colônias como na própria Grécia. Houve também o desenvolvimento comercial, com a abertura de novas rotas marítimas. E a forma de obtenção de escravos na Grécia eram conseguidos tanto na guerra, como também escravos por dívidas. Nesse momento, nós vamos falar sobre uma das grandes cidades da Grécia, Esparta. Esparta se localiza na península do Peloponeso, e foi fundada pelos Dórios, que conseguiram dominar os Aqueus. É importante que vocês reconheçam isso, porque os Dórios e os Aqueus se tornam inimigos dentro de uma própria cidade. Como os Aqueus dominavam e os Dórios chegam para reivindicar essas terras, eles se apossam das terras dos Dórios e acabam dominando os Aqueus também. É uma cidade cercada por montanhas, que não tinha saída para o mar, e assim não se desenvolveu nem o comércio nem a navegação. E segundo a tradição, a legislação de Esparta se deu por Licurgo, que criou a legislação, e a partir de então toda a cidade era regida por essa legislação. A partir de então, nós temos a formação da sociedade espartana, onde nós temos três camadas sociais, os Esparciatas, os Periecos e os Ilotas. Os Esparciatas são, na verdade, os Dórios. Aquele povo que veio para dominar os Aqueus, e eles são a nata da sociedade espartana. Nós temos também Periecos, que são Aqueus que se renderam aos Dórios, e nós temos os Ilotas, que são Aqueus que não se renderam aos Dórios, e por isso eles são escravizados pelos Dórios na época. O governo em Esparta era organizado de maneira a manter o privilégio da camada dominante, os Esparciatas, e os principais órgãos políticos são a Diarquia, onde tinham dois reis que dominavam Esparta, a Jerúseia, que era um conselho de 28 anciãos, ou seja, 28 senhores acima de 60 anos formavam um conselho de sabedoria, de conhecimento da cidade, a Apela, que era uma assembleia popular, que elegia os Éforos, para ser participante dessa assembleia você tinha que ter mais de 30 anos, e o Eforato, que são cinco administradores da cidade. O Eforato é o grupo de Éforos que eram eleitos pela Apela. E a educação espartana é muito reconhecida pelo mundo afora. Muitos ouviram falar de como os espartanos tratavam os seus cidadãos. Os cidadãos recebiam uma rígida educação militar, as crianças deficientes, ou que nasciam com problemas, elas eram sacrificadas e jogadas de penhasco na hora do seu nascimento. Mas as crianças boas, que nasciam fisicamente bem, elas, a partir dos sete anos de idade, eram entregues para o Estado, e o Estado tomava conta daquela criança e cuidava da sua educação. Eles recebiam, basicamente, uma educação militar. Aos 17 anos, eles começavam a treinar para a guerra. Começavam com treinos militares de luta e treinos físicos. E um dos treinos era a morte de Ilotas, onde eles batalhavam com Ilotas para adquirirem resistência física e estratégia durante a guerra. Somente a partir dos 30 anos, eles tinham autorização para casar, mas eles continuavam vivendo nos acampamentos do governo até os seus 60 anos, quando ocorria a sua liberação. Então, mais um pacote de exercícios. Onde se localizava Esparta? Na região de Lacônia, no penínsulado pelo Oponeso. Quais camadas sociais existiam em Esparta? Nós tínhamos, então, os Esparciatas, os Periecos e Ilotas. Então, como conclusão, é importante a gente relembrar da Grécia, a sua localização, a formação do povo, onde vários povos indo-europeus chegam na região da Grécia e acabam lutando pelo seu espaço. A desintegração da comunidade, onde nós temos a formação dos gênos e o surgimento da Polis, que são as primeiras cidades e estados da Grécia, a expansão colonial, o período arcaico e é sempre importante lembrar de Esparta e a forma como eles viviam em sociedade, no seu governo e na sua educação. Como referência, foi usado o Caderno do Futuro de História do Sexto Ano. Muito obrigado! Obrigado!